Tá me chamando, Gigatino! Vamos ouvir aqui o Fred, o capitão do Fluminense, vivendo aí emoções multiplicadas, né? Entrada com a Maria Clara no colo, uma expectativa desse tamanho, de um jogo dessa importância. É um jogo especial pra gente, né? Que pode nos colocar ainda na briga pelo título, na última rodada. E tá sendo especial entrar com a Maria Clara, né? Tô realizando o sonho dela. E eu fico muito emocionado de tá podendo fazer isso por ela. Ela me deu um abraço, um beijo. Entrei com o meu sobrinho, Bernardo, também. Eles sempre me dão sorte. Deus abençoe que eu faça bastante gols aí pra eles hoje. É, Luiz.